Para mim, assim, a minha proposta de calendário entrando nesse assunto é a gente tem que olhar para o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante nosso. E aí, Libertadores, é claro que é importante também, mas você tem que equacionar isso com outras federações. Mas eu acho que o Brasileiro é o campeonato que você não pode abrir mão e não pode perder. E você pode, e você deveria, para mim, sacrificar o restante. Ah, precisa sacrificar os campeonatos estaduais? Sacrifique os campeonatos estaduais, tudo bem. Tire os grandes do campeonato estadual, faz um campeonato que continue com os pequenos jogando. Enfim, eu acho que, para mim, o começo da conversa era preservem o Campeonato Brasileiro como ele é. Sem inventar um turno só. É claro que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas sem matar-mata, sem mudar regulamento. Preservar o Campeonato Brasileiro. Nem que ele invada um pouco no ano que vem. É do jogo. A minha proposta era essa. Uau.